Tá começando mais um Giro Total Catarinenses aqui no canal da CBN Floripa e também nas nossas plataformas de áudio, sempre com o timaço da CBN Floripa e da NSC TV. Começando aqui com o meu querido Chico Lins. Tudo bem, Chico? Um grande abraço, César Cartun, Faraquinho, de despedida hoje aqui com a gente. Vamos fazer uma bela festa. Jéssica Sescão e a todos que nos acompanham. Show de bola, Chico. Jéssica Sescão, mais um Giro Total Catarinenses em clima de despedida aqui do nosso querido amigo Rodrigo Faraca. Em clima de uma pausa, né? Uma despedida, mas ele retornará e vai ser muito bacana. Com certeza essa expectativa da ilha dos nossos enviados para o Catar, o Faraca, o Raul, que daqui a pouco vai estar com a gente também, o Matheus Castro. Então é um momento muito importante para a gente e que legal fazer parte disso, né? Show de bola. Muito, muito legal fazer parte disso. Aproveito já para pedir o like para vocês na nossa live. O programa de hoje vai ser muito especial e se inscreva no canal da CBN. Floripa, se você ainda não é inscrito, como disse a Jéssica, daqui a pouquinho o Carlos Raul com a gente aqui. A galera literalmente arrumando as malas para o Catar. Rodrigo Faraca, como é que dorme, meu querido? Então tem que correr para casa para fazer a mala ainda, porque está bem no comecinho essa mala aí. É, dormir, acho que a expectativa é gigantesca, né? Não pela viagem, mas pela chegada no Catar, pelo início da Copa do Mundo, pelo início do trabalho. Fica aquela... A gente sabe tudo o que a gente vai fazer, mas tem que chegar lá e fazer. Então, é isso que a gente... A cabeça fica maquinando isso o tempo inteiro, né? E isso é muito bom, né? Até encaixar o dia a dia, porque a gente vai ter... Como eu tenho aqui a minha rotina, lá eu também vou ter a minha rotina. Então, até encaixar essa rotina, que eu espero que seja rápido esse encaixe, vai ficar essa ansiedade, essa... Essa... Sem eu e Jéssica lá, né, cara? Essa rotina vai ser complicada. Eu acho que vai ser bem difícil se acostumar. Eu acho que tu é capaz, cara. Ah, né? Vou levar a minha chaleira ali. Você sabe mais ou menos, o que vai ser o teu primeiro dia lá? Tu vai chegar no aeroporto e vai fazer o quê? Primeiro dia é para a gente ajeitar tudo. Pegar a credencial da FIFA. Saber ficar bem localizado lá no hotel, onde que estamos. Já que peguei um camelo. Isso tudo eu já vi no mapa, né? Só que uma coisa você vê no mapa, outra coisa você vê lá. Já vi, por exemplo, que a gente está muito próximo no nosso hotel da principal avenida lá, que o pessoal confraterniza. Então, está ótimo, porque a gente vai ter muito material para mostrar para vocês aqui, né? Se a gente está próximo do local onde as pessoas vão confraternizar durante a Copa, a gente está muito bem situado. Show de bola, muito bem situado. Rodrigo Farak, quem chega com a gente aqui é o nosso outro representante da NSC TV, da CBN Floripa, lá no Catar. Carlos Raoen. Raoen, que expectativa é essa, hein, rapaz? Cara, já pensei em todas as possibilidades na minha cabeça. Eu já vivi a Copa inteira nos últimos dias. O Brasil ganhou de Portugal nas oitavas? Ganhou 2x0. Mas, assim, a expectativa é muito grande, mas eu já estive mais nervoso, sabe? Já estive mais nervoso ali, aquele primeiro mês ali, depois que a gente foi, sabia que ia, eu fiquei bem ansioso. Agora, depois que começa a arrumar a mala, depois que tu vê que está tudo certo, que a documentação está certa, que está tudo ok, agora é só curtir e trabalhar muito. Show de bola, expectativa em alta, rapaziada, está indo amanhã para a Doha e a gente espera já ansiosamente para poder interagir com vocês direto lá de Doha, do Catar, com as primeiras informações de seleção brasileira. Vamos para o nosso primeiro quadro, então, que é o Troféu Metronorte. Roda a vinha. Troféu Metronorte. Oferecimento Metronorte. Baixe o app e inicie uma negociação agora mesmo. Troféu Metronorte é o seguinte, semana passada a gente falou de seleção brasileira, traçando aí um possível vencedor do Troféu Metronorte, agora nós vamos falar das outras seleções. Vamos aqui fazer uma votação rápida, simples, para quem vocês consideram favorito ao título da Copa do Catar, sem ser a seleção brasileira, os bichos papões ali que a gente tem que tomar cuidado. Seleção ou jogador? O que você acha? Vai, vamos, tá, deixa em aberto aqui. Eu vou fazer uma avaliação de quem eu acho que vai brilhar de jogador, sem ser da seleção brasileira, que na minha cabeça o Brasil vai ser hexa, né, mas vamos pensar aqui quem pode se destacar. Eu acho que o Benzema pode ser alguém a se destacar positivamente. É um só, né, que a gente tem que escolher, né? Isso, isso. O meu voto vai ser no Benzema. Vai de Benzema? Pela seleção da França, que embora tenha os seus desfalques, né, tá indo com desfalcada, mas ainda assim é uma grande seleção, eu acho que é quem mais pode ameaçar os planos do Brasil. Tem outras seleções muito boas também, mas meu voto vai ser nele. Tá aí, Benzema, que é o centroavante que faltou a seleção campeã do mundo, né, a seleção da França que foi campeã sem o Benzema. Imagina agora contando com o Camisa Nova e o Matador. Chico Lins, pratica. Messi, na Argentina. Tu, Chico, tu que... Tu votando no Messi, Chico. Tu votando no Messi, cara. Outra seleção, não seja brasileira. Eu acho que a França tem Benzema e Mbappé. Eu acho que são os dois caras... Tem outros jogadores aí, mas como chega na Copa, fazendo uma boa temporada com a Argentina bem encorpada, eu acho que o Messi pode ser, tirando o Brasil, o grande destaque da Copa. O gran finale do Messi, então, promete. É o final, é a última Copa dele. Beleza. Falei tosse, pratica. Cristiano Ronaldo em Portugal. Sabia que ele vinha com isso. Cara, eu tô colocando muita fé nessa seleção de Portugal e eu acho que, além do Cristiano, porque essa declaração que o Cristiano deu recentemente, ele fez tudo que ele queria agora, deixou o clube lá, o Manchester. Então, eu acho que ele vai estar com uma vontade de mostrar pra todo mundo que essa é a Copa dele, enfim, pra voltar pra Manchester depois e falar, olha o que vocês fizeram comigo. Então, eu coloco o Cristiano e tô muito afim de ver essa seleção de Portugal jogar. É verdade, cara. E uma seleção de Portugal que talvez o Cristiano Ronaldo nunca tenha tido tantas boas companhias, né? Então, realmente, promete e vaidoso do jeito que é o Cris, ele vai querer fazer uma última Copa. Não, vaidoso é? Bívoco. Falar aqui pra ti, cara. Um grande destaque sem ser dos brasileiros convocados pelo Tite. Não, eu não entendi por que sem ser dos brasileiros. É porque na semana passada a gente votou só nos brasileiros, entendeu? Vamos lá, né? A gente vai ter que... Olá, eu sou fã do De Bruyne. Eu acho que o De Bruyne tá fazendo uma terceira Copa. A Bélgica é forte por causa dele. Também por causa dele, mas é o principal jogador. Dividia com o Azar na última Copa, né? Mas o Azar fez um ciclo de quatro anos horrorosos. Muito x-veio. Enquanto que o De Bruyne... O De Bruyne em alta o tempo inteiro. Então, vou de De Bruyne pra não dizer Mbappé, porque eu não gosto de Mbappé. Tá causando Mbappé, né? Tô achando que ele não vai jogar nada, cara. Não, o Mbappé se tornou uma figura antipática. Impressionante, de um jovem que encantou o mundo em 2018. Quatro anos depois, ele é um vencedor antipático. E ele surgiu justamente o contrário disso, né? Um cara super carismático, sempre rindo e tal. E o cara conseguiu trazer uma antipatia que realmente... O Paris Saint-Germain consegue fazer isso com os atletas. Pois é, né, Chico? Verdade, cara. É um time antipático. Mas eu já era antipático ao Messi antes do Paris Saint-Germain. Ao Messi? Pô, que coitado do Messi. Nunca te fez nada, pô. Ó, o troféu Metronorte... Não na dele, né? Nem se envolve, pô. Não, pô. Falei com ele, ficou feliz? Tá dizendo pro Catar? Troféu Metronorte, portanto, completamente dividido. Voto para Benzema, outro para Messi, outro para De Bruyne, outro para CR7. E só de citar esses nomes, a gente já começa a ver o nível da Copa que a gente vai ter. Fora os jovens, né? Fora. É verdade. Que a gente vai olhar e vai reconhecer porque vão aparecer. Falando em jovens e pessoas que a gente ainda vai investir, eu vou chamar o nosso próximo quadro, que é o Em Alta da Cicobi. Em Alta. Oferecimento. Invista no que te faz bem. Invista com o Cicobi. Vamos lá, Em Alta é justamente para isso, Fará, com o quadro que vai trazer um investimento em um atleta que talvez ainda não esteja totalmente pronto, que vá para uma primeira Copa aí de provação e possa surgir no final do torneio como uma realidade. Eu, como eu estou muito focado ainda nos primeiros adversários da seleção brasileira, eu vou falar do Vlauvić, centroavante da Sérvia, primeiro jogo, que está machucado desde o dia 17 agora, né? De outubro. Eu já me perdi aqui no calendário. É isso aí. O horário já. Chegou em 17 de novembro, mas é porque o calendário esse ano está diferente, né? Então, mas é um centroavante com qualidade, não é um centroavante só centroavante, porque aí seria o Mitrovic, né? Que já jogou a Copa passada. E a Sérvia tem um jogador no meio de campo que joga muita bola, que não é o Tadit, que também joga muita bola, que é o Milinkovic Savic. É talento. Na outra Copa ele tinha 22 anos, já está um pouquinho mais maduro, com 25, 26 anos, então pode estar chegando para desempenhar. Então, para citar assim de largada o adversário do Brasil da estreia, né? É, pode falar o nome dele de novo? Milinkovic Savic e Vlauvić. Depois tu vê se eu escrevi direito, que provavelmente não. Ah, não vou saber te dizer se tu escreveu direito. Fala, que te preocupa esse primeiro adversário da seleção brasileira? Os dois primeiros são muito difíceis. A Sérvia, pelo talento que tem, herdeira da Iugoslávia, junto com a Croácia, do talento da Iugoslávia, que sempre foi uma seleção tradicional de Copas, e a Suíça, porque é muito competitiva. A Suíça, além do brabinho do Xhaka, do Arsenal, que consegue estar sempre discutindo em tudo quanto é jogo, mas joga muita bola, a Suíça é muito competitiva, é uma seleção coletiva que tem o goleiro que é paredão, um goleiro que pode decidir jogo, o Sommer. Então, esses dois primeiros adversários da seleção brasileira são muito complicados. É, essa primeira fase do Brasil aí não está fácil não. Jéssica, em quem você investe para o Mundial? Ah, tem vários, né? Tem o Tio Amene, da França, que eu acho que está numa excelente fase. O Real Madrid quase não sentiu a ausência do Casemiro, porque esse guri entrou jogando muita bola, né? Já era o que se esperava dele, mas que talvez o processo ia demorar um pouco mais. Não foi. Ele já entrou respondendo muito bem. Tem o Vitinho, de Portugal, que eu acho que é um jogador que também pode ganhar destaque. Ai, meu Deus, vou votar no Tio Amene. Que é um jogador que já me... É, da França, que já me... Pode ganhar lugar no time direto por causa do canteio do Pogba, que estão fora, né? É, exatamente. E já me chama bastante atenção. Deixa eu ver o Amene. Tem o voto da... Da Jéssica Sescon. Chico Lins. Judy Bellingham, da Inglaterra. Está jogando muita bola no Borussia. É um meia, com muita qualidade, jovem. Vai para brilhar. Não sei se nessa Copa do Mundo, talvez. Mas ele é no nível do Tio Amene, do... O Camavinga, acho que está um pouquinho abaixo deles. Mas eu fico com o Bellingham. Bellingham. Isso. Acho que é assim que se fala. O inglês, né? E para ti, Raul, é um jovem destaque aí para a gente ter atenção. Eu vou nas seleções sul-americanas. Darwin Nunes, do Uruguai, que está jogando no Liverpool. Não começou bem no Liverpool, brigou lá no jogo. Já foi expulso. Mas eu acho que pela seleção, ele tem tudo para ser aquele desafogo depois que o ataque real oficial do Uruguai cansar. Soares, Cavani, enfim. Eu acho que ele vai entrar para ser aquele cara para botar fogo no jogo. E é um jogador que, se mandar ele bater a cabeça na parede, ele vai fazer isso. Ele corre o campo inteiro. Eu acho que é um jogador para a gente olhar com muito carinho. E outro jovem que está bem demais, ele falou do Uruguai, é o Valverde. O Valverde do Real Madrid começou muito bem a temporada. Começou, já estamos no meio da temporada. Amadureceu, né? Ele é muito... Valverde, agora está Valmaduro. Ah, eu não tinha me ligado. Ah, não? Tu não conhece o Paraca? Achei que tu ia evitar essa piadola. Não, mas eu já estava preparado. O Paraca, ele já fez assim, olha. Você também pode votar aí nos nossos comentários, deixando o seu destaque, o seu em alta, para quem você investiria a sua graninha aí nessa próxima Copa do Mundo. Talvez um jovem talento que está fazendo a sua primeira Copa, algum jogador mais desconhecido, enfim. Vote aí, deixe nos nossos comentários também. Aliás, estou muito curioso para ver essa seleção do Uruguai também. E se rolar um cruzamento sul-americano aí, é complicado, cara. Porque os caras vendem caro. A seleção uruguaia tem que respeitar. Mas se o Uruguai vier com o Godin na zaga, sou mais nóis. Ah, não? Sempre serei mais nóis. Mas assim, que será jogo do Uruguai? O Uruguai, eu acho que o Araújo não vai jogar. Porque ele está machucado, operou, está lá, mas eu acho que não joga. Com o Araújo, a defesa do Uruguai cresceria muito. Aliás, o time do Uruguai, como um todo, subiria muito. É, e é impressionante um país tão pequeno que consegue fazer um time tão competitivo. É impressionante. Vamos ver o que acontece, então. Vamos para o nosso último quadro, que é o Fome de Gol. A hora de falar de artilheiros, de caras que colocam a bola para dentro. Vamos chamar primeiro a nossa vinheta e daqui a pouco a gente fala. Fome de Gol. Oferecimento Slice. Com você no seu momento Hexa. Com você no seu momento Slice. Vamos lá, Faracô. Quem é que vai brocar, aí a gente vai tirar os brasileiros também. É porque a gente falou semana passada. Não foi eliminado da Copa já? É, o Brasil não vai jogar essa Copa. Não estava no último giro total. Estava, claro que estava. Não estava, mas... Sei lá, Mbappé, então. Ah. O cara que faz gols. Não pode ser Mbappé. Mbappé, voto do Rodrigo Farrar. O Harry Kane, artilheiro da última Copa. Artilheiro dos gols. O Bissoli. O Mbappé foi artilheiro da última Copa? Não, o Harry Kane. Ai, meu Deus. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem vai ser? Ah, não sei agora. Eu acho que... Eu acho que o Harry Kane pode ser esse cara. Tem o Mbappé. Eu vou votar... De Mbappé ou de Kane? Escolhe, hein? Eu vou com o Benzema de novo. Benzema de novo. E tu, Chico? O Harry Kane é bom. Lewandowski, mas eu não acho que é Lewandowski. Não vai tanto, não vai ter muitos jogos. Não acredito muito na Polônia. Você que ele pega aquele jogo de primeira fase e faz cinco gols, assim, né? Já aconteceu isso. Algum... O Butragain... Tinha aquele cara da Rússia, lembra? Salenco. Salenco. Salenco, em 94, ele fez isso. Mas eu vou ficar com o Benzema. Eu acho que o Benzema, pelo momento dele, e eu acho que a França, teoricamente, vai avançar, ele ganha mais chances. Entre Benzema e Harry Kane, mas eu fico com o Benzema. E pra você, Raul, hein? Vou fugir dessas. Vou de Thomas Miller pra ele virar o maior artilheiro de todas as Copas. Seria legal. Seria legal também. Eu gosto do Miller demais, cara. Sabe que o artilheiro máximo das Copas durante muito tempo foi o Gerd Miller, né? Gerd Miller. E aí o Ronaldo passou o Gerd Miller. E aí agora o Close passou o Ronaldo e o Miller é candidato a ser o mais de todos. Ele precisa de três gols, né? Três ou quatro. Tá com doze, né? Eu acho que são quatro. Quatro gols. Precisa de quatro. Isso. Pra igualar o Close, né? Tá, então. Primeiro quadro que a gente tem um vencedor, de fato, com mais de um voto. Benzema, então, pra ser o fome de gol da semana. E a gente vai votar no próximo Giro Total. A gente já vai ter bola rolando no Catar. Então a gente vai trabalhar os nossos... Só que isso aí tem que anotar pra sempre, né? Pra gente tirar a teima depois da Copa. Vai ficar, vai ficar. Vai ficar, vai ficar. O setor de inteligência do Giro Total Catar. A gente já tá catalogando tudo. Tipo, o Fará compostou no Mbappé, como artilheiro da Copa. Olha que furada. Não, o senhor será cobrado. O senhor será cobrado. Sim. Ó, finalizando mais um Giro Total aqui. Quero já aproveitar pra desejar pra vocês uma ótima, uma excelente viagem. Uma excelente cobertura que vocês possam aproveitar ao máximo essa experiência. Calito, arrebenta lá, meu querido. Valeu, obrigado. E tamo aí pra contar boas histórias. Vamos em busca dos catarinenses e de contar cultura, tudo os bastidores. Tamo lá pra trabalhar. O Brasil teria mais chance com o Tite ou com o Tenkat? Com toda certeza, se tivesse uma mistura dos dois, o Tite pra atacar e o Tenkat pra defender, a gente era hexa, hepta, enfim. Do rincão para o mundo. Então, de Sara, né? Vamos respeitar, vamos respeitar a Sara. Já escasescou mais um Giro Total. Valeu, gente. Muito legal participar. E ansiosa, né? Pelos próximos giros que a gente vai fazer. Acho que tem muita coisa bacana pra gente conversar nessa conta. Aqui, nos próximos. Tu vai estar ali. Isso. O Halloween também? Pode ser, pode ser também. O cara do Faracol. O nosso canarinho pistola. Faracol, uma ótima viagem pra ti e uma excelente cobertura. Obrigado, gente. Já a partir de quinta, sexta-feira, a gente tá conversando direto do Catar. Expectativa em alta por aqui também, viu? Chico, nos vemos mais tarde no... Tá comendo o arroz com a mão. Quatro em campo. Quatro em campo hoje, né? Especial. Mas desejar, claro, pro Halloween e pro Faracol uma grande Copa do Mundo. Um sonho que eles estão realizando. E, através deles, a gente vai estar realizando nosso sonho também. Trabalhando em conjunto, ajudando eles daqui, dando uma retaguarda bacana pra que eles brilhem lá. Tenha certeza, pela qualidade de profissionais que eles são, pelas pessoas que eles são, vão brilhar e vão trazer o Hexa. Se não trouxer o Hexa, vou cornetar, vou dizer que é frio. Ó a resposta. Também. E hoje, terça-feira, no dia que esse vídeo tá sendo gravado, a gente vive a expectativa do Halloween. Quem sabe pagar um choppinho pra galera de despedida. É ruim, hein? Vamos tá avaliando nos próximos programas. Olha que eu tenho um churrasco, né? Rolou, pô? Giro total catarinense de hoje. Fica por aqui. Semana que vem tem mais. Direto do Catar com essas grandes feras aqui, bicho. Tamo junto e segue o jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.